Eu queria ser uma abelha Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Fazer um zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer um zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer um zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Haja amor, haja amor Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor Haja amor, haja amor Nas estradas do teu corpo teu tesouro é teu sabor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueira é batuqueira e cantador é cantador